Fala aí, meu mano! A gente tá com a continha de volta aqui, rapaziada. Sim, a continha tá de volta e sempre vai estar com nós. A conta free que a gente não gasta em busca do FC Champions. E nessa conta a gente precisa de reforços aqui, mano. A gente vai vender algumas cartas aqui que acabou aquela história de Euro América. Agora a gente vai montar o melhor time possível. Mas não quer dizer que seja o melhor time possível de geral. É o melhor time possível pra gameplay mesmo, tá? Vou buscar cartinhas aqui que eu gosto na gameplay. Através disso a gente pode estar testando bastante cartas aqui. E uma dessas cartas que chegaram aqui, por exemplo, Vocês veem que eu tenho o Barella aqui e o Depou, né? E, cara, o Depou é bom e tudo. Só que o Depou é negociável, né, rapaziada? Barelinha não é negociável. E o Raikara, me surpreendeu muito a carta dele como MC. Eu pensei que ia ser um MC defensivo, mas ele é bem bom ofensivamente também, rapaziada. E eu tenho também o Vini Júnior. Sim, é bom demais também. Mas ele custa boas coins. E a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar ele também, mano. A gente vai vender eles pra trazer novos reforços, tá? Porque agora a meta não é TGR nessa conta. A meta é jogar com um time muito bugado e muito bom. E a gente tem aqui o Chiesa, que é excelente. Esse aqui não sai nem a pau do time. A meta dele aqui é upar o nosso ponta. Ele joga demais. Cartinha muito boa mesmo, tá, rapaziada? Se você tá pensando num ponto esquerdo aí, quer sair daqueles mesmo de sempre. Mbappé, Ginola, Henri. Cara, de verdade, essa carta aqui é muito boa, tá? É liso, é rápido, demais da conta, tá? Então, sim, a gente vai fazer o quê? Eu tenho aqui 8 mil joias. 8 milhões de coins. Eu vendi uma cartinha aqui e eu vou buscar coins, tá, rapaziada? A gente vai em busca de coins aqui no vídeo de hoje. Ó, já tem 11 milhões do Van Dijk aqui. A gente vai colocar a venda, então, o Depou e também, quem mais? O Vini Júnior. É, o Vini Júnior, tá, rapaziada? Eu sei que é o nosso Vini e tal e papapá, mas eu vou vender ele, tá, rapaziada? A gente vai vender pra buscar montar melhor, o nosso time deixar melhor ainda. Mas antes de vender, a gente tem que transferir, cara. Tem que transferir aqueles ups ali, mano. Eu vou escolher uma cartinha pra transferir aqui. Primeiro, galera, eu vou upar aqui o nosso High Card, tá? Vou fazer um upzinho nele aqui. Pelo menos até o azul. Vamos deixar ele aqui no azul, pelo menos, tá? Porque daí o time já vai ficar mais encorpado também, né? Dá um upzinho no nosso time, beleza? Vamos colocar aqui, como eu falei, no azul, né? No azul já tá bacaninha. Tá ali o Frank High Card. Mas eu vou pro time depois, vou pro time depois. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero vender o Vini. Então a gente vai transferir os treinos, entendeu? Ponto de habilidade pra essa fera. Vamos botar físico, beleza? Físico, ele pega bem volante. Até meia, o High Card vai pegar a posição dele. Então a gente vai transferir aqui o Vini Júnior, certo? Transferir os treinos dele pro Alba Meang, cara. Vou transferir pro Alba lá, que tá no 15. E a gente vai transferir bastante treino pro Alba aqui, colocando ele no 20, certo? Dá pra transferir também lá pro High Card, dá pra transferir sim. Mas eu vou fazer aqui pro Alba, que é o nosso atacante titular agora aqui. Pô, já era aqui o nosso atacante antes. E segue sendo, eu vou mudar a formação também, hein, rapaziada? Vou mudar a formação, voltar aqui pro 4-3-3 com atenção. Cara, eu tô muito satisfeito com esse Rodri também aqui. A gente precisa achar um lateral direito, tá, manos? Que o Montiel tá quebrando o galho, sim. Mas ele tá sem up, como vocês estão vendo. E não adianta, né, rapaziada? Ele, pô, ele é muito bom. Mas ele tem que upar ou, cara, sei lá, ele é inegociável. Então, de certa forma, eu vou trocar. Vou transferir o treino do Depô aqui pro High Card, tá, manos? Transferência de treino, vamos colocar no High Card aqui o treininho, beleza? Já vai ficar com 14 de treino o nosso novo MC aí, manos. Eu gostei demais, cartinha muito boa mesmo. Tá aí o Frank High Card, então, com 14 de treino. Tá aí o nosso timinho, então, ficando bem legalzinho, né? Depois eu vou jogar uma no final pra vocês verem como é que tá esse time. Porque falando em jogar, a gente caiu da divisão e não tava jogando nessa conta mesmo, manos. Depois que acabou a Eurocopa ali, eu não joguei mais. E aí eu joguei na live ontem, cara, e a gente teve bons placares aqui. Claro que eu tô abaixo do lendário A1 ainda. Então, lendário A2, porque eu caí. Eu caí porque eu não joguei na temporada passada nela e fui caindo, tá? Mas a gente vai pegar a FC Champions nela aqui. E pra isso a gente vai arrumar bem o time. Aqui no evento, manos, eu tenho que fazer aquela partida ali ainda também. Antes de ir pegar os nossos packs, manos, a gente tem aqui o evento. Como é que eu tô no evento, rapaz? Vou mostrar pra vocês como eu tô no evento. Antes de abrir o nosso pack da loja, lá que eu tenho 8 mil joias, né? A gente completou o nosso time aqui. Será? Já? Não lembro, cara. Pô, dá pra receber aqui nossos pontos. Trezentão. Acho que eu vou conseguir concluir, galera, tá? Meu time aqui. E vou tentar a sorte. Se eu pegar o Ronaldo, manos, aí eu já nem compro o centroavante, entendeu? Daí a gente tá bem. Tá bem demais, né? Vamos ver se eu... Ah, nessa continha eu vou usar o Ronaldo 98, tá? De certeza. Olha aí, nosso time tá aqui. Falta ainda, tá, manos? Falta um jogador aqui. Eu já tenho os preminho pra receber aqui também. E aí a gente vai ver se eu consigo pegar o Ronaldo nessa conta também, certo? Vamos fazer isso junto. Antes de abrir nossos packs da loja lá. Aqui, cara, esse QN 98 não vai dar. Tem que pegar uma carta 99 mais aqui, tá? Então vamos fazer a boa aqui. Ó, beleza. Veio 101 Canavarro. Show. Fechou todas. Então vamos seguir aqui. Vamos pegar nossos pontos no How of Legends. Mais joias pros guris. Gostamos. E vem o Canavarro 101. A gente consegue mais que 99 de gera então, né? E aí eu vou conseguir rodar lá algumas vezes também, meus amigos. Tô bem feliz. Felizão. Olha o Canavarro na sua tela. Deixa o teu like, meu amigão. Deixa o teu like se você gosta do conteúdo da continha free, daquela conta que a gente não gasta, joga só pra se divertir. Deixa o teu like, meu. Tu vem no canal certo se tu quer conteúdo pra iniciante também, tá? Se inscreve, então, se tu gosta desse tipo de conteúdo. E também não te esquece da Rei dos Coins. Se tu compra a Gift Card, pega com a Rei dos Coins. Se tu gasta FC Points aí ou compra o passe, pega com a Rei dos Coins no comentário fixado do canal Cabeça FC, beleza? Vem comigo. How of Legends 101 do Canavarro. E a gente já tá aqui. Então pegamos nossas recompensas todas. Vamos pegar tudo aqui, né, mano, os 500 mil Coins. Firmeza. Eu não consigo fazer player pick, eu acho, nessa conta ainda, rapaziada. Eu vou tentar depois também, tá? Uma quantia que eu não consigo levar tão a sério que nem a principal, né? Ó, aqui tem coisa boa, mano. Tem coisa boa. Tem Ronaldo, inclusive, hein? Vamos ver se vem Ronaldão. Fenômeno na sua tela. Ai, deu telão, cara. Deu telão, mano. Deu telão, mano. Quem é? Atacante. É o Mitrovic. É isso? Vlarovic, 9,3. É um... Quanto tempo, hein? Cartinha antiga. Valendo 7 milhões. Diogo lá, ele. Beleza, dá pra usar na troca, né? Vamos ver quem mais aqui. Cara, tem que vir uma boa dessas aí pra mim, hein? Hoje é o dia, mano. Por isso que eu vou guardar masquerando. Vai que venha uma cartinha top. Veio Irving Lozano. Chucky Lozano na sua tela. Beleza. Não veio o que a gente queria. E a gente vai abrir nosso primeiro aqui. Tenho 5 chances pra pegar o Ronaldo. Quais tem que vir o Ronaldo pra mim, mano? Olha aí, viu o Peter Cech, o Kane e o Ribery. Será que eu vou ter a chance de pegar o Ronaldo, mano? 4 vezes ainda. Vamos ver. Vamos ver se eu pego o Ronaldo nessa conta, já que na principal eu não peguei ainda. Olha ali. Frank Haikardt, Kampbell e Michael Essien, né? Não veio. Vamos lá. Vem, Ronaldo. Ginola. Ah, cara, não veio o Ronaldo também aqui, mano? Tá difícil esse fenômeno vir, cara. Nem na continha não vem, mano? Vamos ver. Vem o pai, mano. Best Ginola, Peter Cech. Caraca, eu vou tentar o Ronaldo nessa conta aqui, mano. Vem, vem, Ronaldo. Vem. Vem comigo. Cara, mano. Não vê. Sou Skyr, Frank Ribery e o Ginola, né, mano? É. Não foi, né, mano? Não foi aqui que a gente ganhou o Ronaldo ainda, né? Mas beleza. A gente vai aqui no nosso passe. Não compro passe nessa conta, como vocês sabem. Tem o masqueiraninho. Tem umas coisinhas pra nós pegar aqui. Vamos fazer a boa já. Olha aí. Masqueirando uma chuteirinha vermelha. Jogador bronze. Beleza. É, não veio. Ainda nada bom, né, mano? Nada legal ainda. A gente tem aqui os masqueirando pra pegar também. A gente vai fazer essa troca mais pra frente. Se eu precisar hoje, eu já faço hoje. Vamos lá pra loja, mano. Vamos pegar nossas joias e vamos torrar aqui, cara. Tem um pack de 3 mil joias e um de 4 mil, tá? Então eu vou tentar nesses dois aqui, mano. Um de 4 mil e o de 3 mil joias. Esse aqui é legal esse pack aqui, tá, mano? Esse pack é bem bacana mesmo. A galerinha tá tirando boas coisas aqui. Tomara eu ter essa sorte grande também, né? Imagina. Cara, se eu chego a tirar o Ronaldo, eu acho que eu faço uma formação com o Ronaldo e Cryfe no ataque. Aí eu upo o Ronaldo pelo menos até o roxo ali, certo? Nessa conta aqui. Cryfe e Ronaldo no ataque. Ia ficar bom, né? Ou Cryfe e o Aubameyang e daí bota o... Cryfe e o Ronaldo e bota o Aubameyang de meia. Também. Vamos ver se a gente consegue, então, com 3 mil joias na sua tela chegando. All of Legends. Vem comigo. Agora vai dar bom. Vem na sua telinha. Vem comigo. Bom tempo. Então, é... Tem que ser bom o negócio aqui. Vamos ver. Bora, vem. Olha lá. Brasil, cara. É Brasil. É Brasil. Goleiro brasileiro. Quem é, pô? Do Manchester City é o Ederson? Caraca, mano. É o Ederson, mano. O Ederson sei, rapaziada. Mano, pensei que era o Ronaldo, velho. Então, moraca, meu amigão. E agora, mano? E agora? Eu tô muito bem servido de goleiro, né, mano? Mas esse aqui é um goleiro de R100, cara. Deixa nos comentários aí, me ajuda, galera. Essa continha é nossa. Essa continha é da comunidade. Deixa aí nos comentários, cara. O que vocês acham? O que eu faço, cara? Eu não sei, galera. Eu acho que dá pra mim pegar esse Ederson e botar no gol. Eu não sei se ele é bom, né? Não testei ele ainda. Eu vou esperar um pouco, cara. Eu vou esperar amadurecer, tá ligado? Pô, cara. Vem o Ederson, mano. Eu posso botar masqueranos nele, né? De verdade. Esse aqui dá. É carta 100, cara. Eu não usei nenhuma carta do Ederson essa temporada ainda. Enfrentei muito pouco ele, cara. Então eu não tenho parâmetros pra dizer de verdade. Vou ter que ver, cara, o que dá pra fazer com ele. Porque o Chesney é bom goleiro, hein? O Chesney é muito bom, mano. Eu vou dar uma olhadinha junto aí, mas a gente vai comparar depois, tá? Vamos abrir o D4 mil joias. Deu bom, cara. Carta 100, mano. Tá doido? Vamos ver aqui. O Ronaldo pra nós montar nossa conta aqui do jeito que a gente quer daí. Ronaldo Fenômeno Negociável. Dá telão? Não deu telão. Manos, que isso, manos. Veio carta 100 já, rapaziada. Foi bom demais, hein? Tô com quase 3 mil pra amanhã já. Dá uma olhadinha aqui, manos. Ó o que a gente pode fazer, tá ligado? Olha aqui, o Ederson, tá? A altura do Chesney é bem mais alto, né? Claro que aqui um tá upado e o outro não, né? Mas é aquilo, cara. Dá pra vender, entendeu? Fazer coins também, né? E já que a gente tem uma carta 100 dessas, seria uma boa causa, né? A gente colocar ele no time e vender o Chesney, pô, cara. Como eu falei, não é pelo GR do time, cara. Mas é uma cartinha atual. Deixa eu ver uma coisa. As características do... Cara, pedalar e sair lançador. Ele tem as características lançador. É, cara, ele é lançador com o pé, né? Não é aquele lançador com a mão, cara. Não tem a mesma lançada, não. Pô, galera, eu não sei, cara, se eu vendo agora, cara. Não sei mesmo, de verdade. E aí gastar meus mascarando tudo ali. Vou esperar um pouquinho, cara. Vou esperar, de verdade. Vou ver se eu enfrento ele também, entendeu, manos? Hoje eu já vou vender boas cartas ali pra nós trazer um lateral. Então eu não vou fazer loucura hoje ainda. Nosso time tá legal aí já? Vamos tentar fazer uma troca aqui primeiro antes, cara? Vou ver se eu consigo fazer uma dessas aqui. 3,94. Cara, o Di Maria eu não uso. Poderia, mas não uso. Vamos fazer uma troquinha dessas aqui. Jogador 90+, Giroud. Vai o Lozano mesmo. Azar. Vamos fazer esse aqui. Vamos botar... O Cristiano Ronaldo aqui também. Na conta principal também tenho ele, cara. Já vendi lá. Beleza, vamos fazer uma aqui 94 a 101. Vamos ver quem veio. Deu telão. Vem Ronaldo. Espanhol. Espanhol. Lateral direto. E lá vem o Marcos, né? Marcos na principal e nessa aqui ele não deixa de vir, né? Lá vem o Marcos. De novo, meus amigos. Todo dia eu tiro o Marcos aqui, mano. Na principal, na secundária. Qualquer conta que tu abre, ele estará lá. O Marcos. All of Legends, 94 aqui. Ó, vou fazer uma aqui também hoje. Hoje eu vou conseguir fazer uma dessas. Vamos fazer então. Vamos usar os Marcos aí, né? Já que não dá pra fazer outra coisa mesmo. Tomara não vinha ele de novo agora, né? Vamos ver. Vamos ver se não vem. Tomara não. Desbloquear. Vem comigo. Na sua tela. 94, 101. Vem Brasil. Vem Ronaldo. Vem Ronaldo. Capita Carlos Alberto. A Belga. E meia Belga. É o Torg and Hazard, né, mano? Eu acho que é o Torg, né? É o Torg and Hazard 96. E não ajuda em nada esse Hazard. Pelo menos já tem três pra próxima, né? É o que a gente consegue, então. Ou dá pra usar aqui também, né, cara? Esse Hazard ali, né? Não tem problema, não. Se monte é, eu vou acabar usando aqui também, rapaziada. Pra fazer nossas troquinhas daquele jeito. Do prorrogação. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender minhas cartas ali. Vamos trazer um lateral direito pra esse time. Vamos colocar o Vini aqui pra venda. Não vai vender tão cedo, eu acho, né? O problema é esse. Mas o Depô eu já consigo vender logo. O Depô tá aqui no banco. Tem que tirar ele do banco, pô. E ele também tá aqui nessa conta aqui, ó. Vamos botar o High Card pra cá já. Vamos vender ele aqui. Vamos trazer um lateralzinho, né, manos? Vamos vender por 33 mesmo. Vamos ficar com 30 milhões ali. 50 milhões lateral. Tá bom. Dá pra comprar um bom lateral com 50 milhas. Aí o Vini vai sobrar ali umas coins dele. Eu não preciso comprar um lateral de mais de 50 milhões, entendeu, manos? A real é essa. Ó, já vendeu o Depô. Vamos botar com 51 milhões. Vamos procurar um lateral aqui. 9,3. Vamos ver. 9,2 mais. No laranja já. Aquele Hollings Red é muito bom, cara. Podia ser ele também, tá? Eu tô feliz demais já com ele. Lateral direito. Vamos olhar um precinho bacana aqui. Vamos olhar os bons. Eu vou dizer pra vocês os que eu acho bons também. Os que eu acho bem legais. Eu já falei que eu não me importo com o GR mais agora nessa conta. Esse aqui é excelente, tá? 98. O White também, cara. Eu prefiro esse aqui do que o White ainda, tá? 89 de ritmo. Vamos ver o White. Tá correndo mais o White, né? 90,94 é mais leve também. Ele é 4,5. Tem 2 de finta, né? O Hollings Red é mais completo, cara. Ele tem 3 de finta. Tem 5,5 de perna ruim, né? Alto, alto também. É muito bom, cara. De verdade. Esse lateral aqui é perfeito, cara. Achei muito bom quando eu usei ele. Mas eu vou no White dessa vez, eu acho. Na real nem tem as cores pro White. Vamos ver o Hollings Red que o preço dele tá bom. 40 milhões e a laranja, né, mano? Então, pô, vou ter um lateral muito bom aí. Voltando. Ele já foi do time, inclusive, né, mano? Já foi desse time aqui e agora ele tá voltando. Ele foi no vermelho já. Claro que depois a gente vai ter muitos outros laterais. Mas a gente precisa botar alguém ali de momento, né, cara? Montiel não. Ele é razoável. Não é dos melhores, dos piores, vamos dizer. Só que sem up, né, mano? Eu não vou upar carta inegociável, entendeu? Desse porte, por exemplo. Vamos botar o Hollings Red aqui. Já vamos dar os ups nele, né? Tá o nosso time, cara. Bernardo Silva muito bom aqui no banco. Agora eu posso voltar a usar esse vinizinho aqui quando eu usava ele no segundo tempo. A gente tem um Delpierro 93 ali que também fica bem legal, né, mano? Vamos dar um gás nessa fera aqui. Vamos dar um treino nele primeiro. Botar ele aqui, sei lá, no 10 pelo menos pra começar. Vamos upar as habilidades dele. Cara, vai ficar muito bom o time, mano. Vamos botar aqui... Cara, esse aqui eu vou upar defesa, mano. Defesa, lateral firme e equilibrado. Vai ficar bem forte. Vai ficar bem top mesmo. Olha aí meu lateral, mano. Muito bom de status defensivo. Olha só, mano. Demarcação, né, cara? Eu tinha que dar mais up nele, cara. Eu tinha que dar mais uns treinos nele aqui pra ele ficar melhor ainda. Vou botar até o 12 pelo menos. Daí eu vou ter que comprar a XP pra essa conta também. Agora quando a gente vender o Vini vai ficar melhor as coisas ali. Situação financeira da equipe, né? O Ger caiu pra 99, mas eu também não tô me importando muito com isso agora. Chegou a hora da gente subir no ranking e tentar melhorar aqui nossa classificação. Vamos jogar uma partidinha. Vem comigo. Bora lá, manos. Bora lá. Vamos ver se a gente vai se sair bem nessa. Vamos ver se o time... Ó, o João ali tá com o time... Parelhinho até, equilibrado, né? Olha o nosso time aí. Gostei demais. Tô gostando muito do time. O Rodri também tem que upar mais. O Rodri é muito bom. Cara, é muito bom o volante, cara. Albameyang titular agora, né? Voltando a ser titular do time. Frank Raikardt, Cucurella. Agora o time já tá mais encorpado, hein, manos? Ó, a varelinha. Pênalti, então. Isso. Deu vermelho pro cara, mano. Será que era pra tanto, manos? Será que era pra vermelho? Cara, não sei se era pra vermelho, tá? Pra começo de conversa. Até pênalti eu fiquei naquelas. Eu acho que pênalti até é discutível ali. Eu vou olhar o lance depois. Vocês vão ver também o lance aí. Mas pra vermelho, pô. Expulsou o cara dele. Será que o carrinho foi temerário? Rapaz do céu. Eu toquei a bola, cara. Eu tinha tocado a bola antes. Tinha tocado... Que cagada foi essa, manos? Ó o que é, Zé. Eu falei pra vocês, é muito ágil, cara. Cara, ele é liso, liso, liso demais, mano. Eu vi que ele ia vir pra cá. Tá muito escuro a tela, pô. Agora melhorou. Vamos lá, time. Não podemos deixar empatar. Esse Mudrit, ele é bom. Só que é fraquinho de corpo, né? Vai embora, Cruyff. Vai embora. Caraca, o Bastoni correndo muito, hein? Ah, podia ter ido mais, cara. Que vacilo meu, manos. Vacilei. Clipe todo. Se inscreveu no canal. Seja bem-vindo, mano. Toca no Dyke. Boa, Cruyff. Eu acho que o cara vai quitar, hein, mano? Eu acho que ele vai quitar, porque ele tá com a menos ali. E eu já deixei de fazer um aqui agora. E agora fui lá e fiz um. Eu acho... É bem... Tomara que não, né? Tomara que o parceiro seja... Aguente o tranco aí. Na boa. Porque ele também teve um expulso ali. E não sei se foi justo. De verdade. E eu não sei qual posição que ele botou. Que ele mexeu ali. Eu acho que foi no ataque, né? Isso aí, João. Vamos jogar, mano. Vamos jogar. Vamos jogar. Não dá pra quitar, não. Deixa eu olhar aqui. Cara, ele tá sem o zagueiro, mano. Ele simplesmente abdicou de mexer no time. Deixou sem zagueiro mesmo. E foi pro jogo, né? Pô, olhei lá. Tem um buraco na zaga lá. No radar, ó. Vamos ganhar uma Rolling Z. Eu te dei uma moral antes de te contratar. Te dei uma moral danada, pô. Agora, e aí? Não vai jogar? Pô, atira, zaga. Vamos, pega. Bem demais. O Raikard é muito bom. Vamos. Ó, o Modric. Não, não fiz nada. Eu nem toquei no botão de marcar. É o Hernandes. Chega bem. Fica só com ela, sem falta. Vai ganhando o campo. Ai, a marcação leva a melhor. Fica com a bola. Vambora, Craif. Foi embora. Agora vai. Agora foi, Raikard. Bem demais. O Raikard aparece bem no ataque. Eu falei, cara. Não foi só hoje. Ele faz gol. Quase todo jogo ele tem feito um gol, cara. Eu pensei que ele ia ser mais defensivo. Ele marca muito bem e aparece bem na frente, cara. Além do fôlego, tá top, né? Ah, não vai fazer gol contra, né, parceiro? Isso aí, parceirão. Jogamos até o fim, parceiro. Vamos colocar o Vini de atacante lá. Colocar o Bernardo ali no Raikard. Que cansou um pouquinho, né? Falta. Bem, o time está bem. Vamos ver se tem mais alguma troca para fazer. Cansou lá, meu amigo Ieza. Olha lá. Vai complicar o jogo, hein? Vamos retrancar um pouco o time. Vamos botar mais marcador aqui, pô. Olha lá, mano. Subiu sozinho o bastone, né? Vai complicar o jogo, né? Vamos fazer aqui uma troca. Cruyff para lá. Tem tempo de jogo, cara. Está 3x1. Por isso que estava 3x2. Não dá. Não dá mais, né? Não vamos pensar em perlim. Tomar empate nada. Está doido. Olha lá. Eita, mano. Toca a bola. O cara está muito bugado os passes, mano. Até para tocar, entendeu? Linkshead. Tocou no Gullit. Vencendo o jogo. Está muito cedo para gastar o tempo. Vou picando o gol. O Verze marcando ali, rapaz, hein? Rapaz, deu o carrinho errado ainda. Olha o parceirão, mano. O parceirão chegou, rapaz. Se tivesse mais tempo... Olha o Ronaldo caiu, mano. Se tivesse mais tempo, meu amigo. Esse jogo ia virar um caldeirão, né? Olha lá. Toma o Ronaldo. Cavadinha do futebol de areia. E meteu para dentro. É, agora já acabou, né, parceiro? Boa partida. Valeu, João, por ter jogado até o final. Mesmo com um a menos. Mesmo tendo tomado três ali. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do meu timinho. Nosso timinho aí. Time da comunidade. Quem está junto, está junto. E quem não está junto também. Tá.